Meus amigos que assistem os vídeos do Chico Web, estou aqui mais uma vez com o seu Paulo e Dona Maria. Tudo bem, Dona Maria? Tudo bem. Outro dia eu passei aqui e você estava meio adoentada. Não, eu estava meio adoentada, mas você disse que eu fico doente, que eu fico boa. É, fica oscilando muito, né? É. A diabetes, às vezes, você não sabe o que fazer mais, e aí você acaba comendo arroz, você acaba comendo farinha. Tudo é regular, você entendeu? É, a doutora disse que ela não comeu arroz, mas eu sou temoso. Porque se eu não comer, porque se eu não comer, eu vou ficar com fome. Ela tem que comer o fome. É, porque tipo assim, eu não vou tirar muito a sua razão, por conta nós aqui, seu Paulo, nós aprendemos a comer arroz, você entendeu? É. Nós aprendemos a comer arroz, nós aprendemos a comer feijão e farinha, você entendeu? Então são essas alimentações que a gente vejo, até outro dia conversando com um outro amigo lá, ele chegou a dizer pra mim, que se ele não comer arroz, ele não encheu a barriga dele. Ih, rapaz, fica ruim, né? Você entendeu? Então a gente tem que comer mais moderado, e principalmente depois que já tá com problema, que nem você tá, doutora Maria. Arroz é massa também, né? Arroz Maria, isso vira tudo açúcar. É, arroz é massa. Eu tava comendo só um pouquinho, só um pouquinho de arroz, aí, eu até comi farinha também. Aí, faz umas horas eu tava com fome, disse, de jeito. É se Deus quiser, eu não vou comer tudo agora. Eu não tô nem com doutora, não 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 com doutora. Porque eu não vou morrer de fome. E a fome mata. Se morrer, a minha barriga é cheia, né, doutora? É, eu que falo só, eu não tô nem com doutora. É, mas não pode... A gente não pode pensar nisso. É, pode não. A gente tem que pensar, é... É tipo assim, doutora Maria, isso não é pra todo tempo, né? É. Você tem que pensar que eu vou aguentar um mês, dois meses, fazendo as... Cumprindo as regras da médica, né? Que passou pra você. E dois, três meses, logo tudo passa. Você até o seu próprio intestino vai se adaptando, aquela alimentação baseada, bem pouquinho, você entendeu? É. Mas eu entendo, eu entendo que... E parece que o feijão tá cozinhando, que eu tô sentindo o cheiro. Tá cozinhando um pouquinho. Tá cheirando, viu? Azeite de coco. Azeite de coco? É, azeite de coco tá bem cheiroso, pô. É. Já achar, não tem como nós mostrar lá pros nossos amigos? Sua panela tchau, 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 frevendo? Você pode usar, moço. Ah, mas tá cheiroso, as Maria, moço. E a beleirazinha aqui, ai Maria, toda vez que eu vejo a beleira, me dá vontade de beber água. O meu farrozinho branco é me assar os peixes. Ah, você assar os peixes na brasa. Você quer aparar? É? E aparar panela? Não, não. Aí... Azeite. Ah, o azeite de coco, né? É. É que nem nós costumamos falar. Porque aqui é onde você guarda suas louçazinhas, né? É. Tudo lavadinha, tudo limpinha. Exatamente, é isso mesmo. E a porta... Aí a panela de Santa Dona Maria. Ali essa camazinha, né, Dona Maria? Você dorme, né? Eu dormi na rede, eu digo que eu dormi na cama. Ah, você digo que eu dormi na cama, eu sei na rede. É, eu não gosto de cama, não. Não, tá certo. Ele que dorme. É porque ele é acostumado por causa dos peixões dele. Pois é, isso daí. É, pô. Dona Maria e seu Paulo. Mas hoje, que bom que você tá melhor, né, Dona Maria? Naquele dia eu vim aqui, você tava tão triste. Tava quase chorando, né? É, que eu fiquei até... Aí tem uma que eu deixo uma brincadeira. A Madreia me perdoe o que eu disse. Eu tava reitando as roupas minhas. Cara de roupa nova que eu compro, eu não risco. Aí eu só... Hoje só roupa assim, ré, né? Aí roupa nova eu deixo tudinho. Aí uma amiga minha andou aqui ontem. Eu disse só brincadeira. Layane. Eu disse Layane. Só brincadeira, ré, bem. Passa pra minha cabeça. Aí eu disse Layane. Quando eu morrer, tu quer essa roupa pra tu? Aí ela disse assim. Irmã, depois que tu... Como é que dizia? Que tu morre e tu quer me dar essa roupa. Aí eu achei toda a graça dela. Eu mandando ela aqui. A brincadeira que eu disse. Mas a Madreia, mas você não pode falar coisa dessa também. Não, eu disse só brincadeira. Só dão se deu uma hora no desamém. Passou com minha cabeça. Mas não pode estar falando isso de coisa. Se Deus diz amém, tu lá era, pai. A gente tem que... A gente tem que pensar aí na vida. A gente tem que fazer de mau gosto seria, pai. Tem que pensar na vida, dona Maria. Pensar na vida. Tem que pensar de fazer o bem pros outros. Pensar em... Agradar a Deus. Você entendeu? Agradar a Deus. E a coisa, se Deus diz amém, vai... Ah, era. É. Ah, era. Na hora dessa eu trazer uma Bíblia pra você dar uma lida. Mas você não sabe ler ainda, Bíblia. É, sabe não. É, só se alguém... Você tem que... Mas eu tenho muita sobrinha que sabe ler aqui. Você tem muita aqui, pai. Pois é. Você tem que orar mais. Você tem que pensar mais em Deus. Para ter esses pensamentos. Os pensamentos aí que não... Comecei a pensar. É, não agrada a ninguém, entendeu? Mas não... Fique pensando nessas coisas não de morte. Porque todos nós vamos morrer. Vamos sim. E no dia que ser pra nós morrer, nós vamos morrer. Não tem problema. Então... Basta Deus querer, nós vamos. Exatamente. Então é que... Ele não pode pedir. Ele sabe no dia que ele quer mandar nós isso embora. Se ele deu a vida, ele... O dia que ele quiser tirar, ele tira também. Tira sim. Não se preocupe com isso. Pedir pra quê? Né? Não adianta a gente pedir essas coisas. Assim não. Que a reza acontece. Porque a gente nem queria ir agora, mas... Ah, é porque pediu. Exatamente. É. Pediu. Mas é aquele negócio. Vamos entregar na mão de Deus. É. Que logo a Dona Maria vai pra casinha dela, né, Dona Maria? É. Tomar banho no seu banheiro. Cheguei agora ou não vou tomar banho? Vai lá pra você. Ah, e você foi tomar banho na casa da sua amiga? Foi, na casa da Rosa. Ah. Que bom. Isso é, pô. Logo, logo sai tomar banho lá no seu banho, lá na sua casa. É. Se Deus quiser, Dona Maria. Aqui é bom porque é tudo a família só, pô. Eu tô... Eu tô... Eu tô torcendo muito por você, vê, você... Pra as pessoas ter um sonho só de tomar um banho dentro de um banheiro, né? Que é o seu sonho, né? E morar numa casa feita de tijolo, né? Não. E tá mais... Ó, é mais longe já. E vai dar tudo certo, viu? Não se preocupe que vai dar tudo certo. É. Não é não, seu Paulo e Dona Maria? Não. Eu tô tranquinho. Vou dar um recado aqui pra nossas amigas aqui, viu? Da nossa amiga... Da nossa amiga Lúcia. Lúcia? É, a dona... A nossa amiga Lúcia da Suíça. De longe, né? É longe, né? É longe. Não dá pra ir lá a pés, não. Cuidado, pô. É da Suíça. A pés não dá pra ir lá, né? É, dá, pô. De avião, né? Não é longe. É longe. De avião não dá, não. De avião, não dá. Só dá acesso foi de avião, né? É, de pé não dá. É longe, pô. Pois a nossa amiga Lúcia... Ela mandou pra você 400 reais pra ajudar na sua casa aí. Obrigado. Entendeu? Pra você... Pra você fazer investimento aí na sua casa, pra breve, né? Dona Maria tá lá banhando o banheiro. É, tá lá banhando o banheiro, que ela quer, né? Se você quiser conferir, seu Paulo, você vai ver. Pra você conferir, porque... Depois de ter um álcoolzinho aqui, nós vamos botar 400 reais. Aí, Pai, já é estranhinho, que eu nunca tinha visto mais. É? 400 reais. Eu só tira aquela outra. Pois, meu, muito obrigado. A dona nossa amiga Lúcia. Muito obrigado. Nossa amiga Lúcia. Ajuda ela e a Rúdina Tô. Muito obrigado, amiga Lúcia. Você tem mandado esse dinheiro pra nós. Pra ajudar na nossa casinha. Pra ajudar na casinha de vocês, né? Pra ajudar na casinha. Breve vocês estão lá dentro do banheirinho de vocês, né? É, pra ajudar muito boa. Uma ajuda. Ajuda boa. Ai, Maria, uma grande ajuda, viu, seu Paulo? Amor. Isso daí já pra começar, pra comprar cimento e... Tijolo já tem ali. Tijolo já tem. Com o ferrozinho. É o ferro. É, a areinha, o barrinho. Uhum. É. E vai dar certo, viu? Vai dar certo. Pai em Deus. Vai dar certo. Tô senhora. Vai dar certo. Em nome de Jesus, viu? Vai dar certo. Eu tô torcendo muito que vocês vão pra dentro da casinha de vocês. Sai bem daqui. Vai dar certo. Vai dar certo. Pai em Deus. Tô senhora. E muito obrigado aos nossos amigos que acreditam no nosso trabalho, né, Dona Maria? É, obrigado. Porque o nosso trabalho, graças a Deus, tem muita gente sendo beneficiado, né? É, beneficiado. Por isso, né? Totalmente transparente. Tudo que vem é gravado, viu, Dona Maria? É gravado. Tudo que vem é gravado. E não se preocupe com isso. Tá bom. E o nosso trabalho cada vez mais crescendo. O nosso trabalho cada vez mais crescendo, como eu falei, né? E muito obrigado aos nossos amigos. Obrigado demais. Que é por conta dos nossos amigos que nos assistem, é que o nosso trabalho tá crescendo. Tá crescendo. Muita gente tá sendo ajudada, viu? É. Muitíssimo obrigado. Obrigado. Obrigado mesmo. Seu Paulo e Dona Maria, pois eu vou na frente. Meus amigos, muito obrigado a você que nos assiste, né, Dona Maria? Dona Maria tá dizendo muito obrigado. Eu imagino o que ela quer falar agora, mas tem milhões de coisas pra falar, mas não sabe o que falar, né, Dona Maria? Eu entendo. Isso aí eu entendo tudo você. Não funciona nada, né? É. Eu entendo você, Dona Maria. Às vezes você tem milhões de coisas pra falar e você não acaba falando nada. Entendeu? Mas é isso mesmo. É. Eu entendo, entendo você plenamente, viu? Plenamente. É. Tem aquelas pessoas que chora, né? É verdade. E a Dona Maria não. Ela fica calada. Ela fica calada. É. Porque ela não sabe nem como falar, viu? É verdade. Eu entendo você plenamente. É. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Com Deus. Com Deus. Com Deus. Com Deus.